Olá pessoal, pode ir lá? E aí galera, sem vida mais um vídeo do meu canal, aqui fala o Pinguinho, uma série de terror, e hoje pessoal, estou aqui novamente na lenda da criatura, mas sem razão, já vai lá, se inscreve no canal, deixa o like, é muito importante, que nós vemos hoje que tem algo estranho rolando aqui na lenda, então nós vemos aqui sobre isso, mas hoje com a equipe inteira, porque é para segurança galera, então bora lá gente, vamos lá, porque eu não sei o que vai acontecer, pode chegar coisas novas aí, parecer criaturas novas, não sei, mas sem enrolação, bora para mais um vídeo. Pode vir pessoal, está limpo aqui, está limpo aqui. Hoje o barulho aqui da nação é muito tranquilo. É porque a luna está cheia, né, cadê o fogo pessoal? Olha, tudo aqui. É, cuidado, cuidado. Deixa. Foi. É, eu estou falando que ganhar aqui o carinho. Hã? Ah! Hã? 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 Eles me bloquearam aqui, olha. O que foi? O que foi? O que foi? O que foi? Nunca vi não, mano. Tem um bagulho louco lá. A criatura, mano. O negócio ali, mano. Tem um bagulho muito louco. Dois cocos. Hã? Como assim? Cabeça chifuda. A criatura agora tá vendendo coco? Deixa eu ver, deixa eu ver. Vai, vai, vai. Faz você só, não bota a luz. É a de duas cabeças. Deixa eu passar pra cá. Olha lá, pessoal. Pode tirar? Cola aí, velho. Mano, o que vocês acham, velho? O que vocês acham? Eu tenho uma casa aqui, velho. Olha lá. Querido. Meu Deus, deu até agonia. Deu até agonia, rapaz. Eu torci o pescoço assim, ó. Show-o. O que aconteceu? O que aconteceu? O que aconteceu? O que foi? O que foi? O que aconteceu, Rodolfo? O que que tá vindo aí? Que foi? Você tá doido? Vou dar uma volta, vou dar uma volta. Vou, vou, vou. Mas eu aqui. Pera, pera. Ai, caralho. Bati o joelho ali, meu. O que vocês viram ali, rapaz? Caraca, você não viu não, velho? O que? Uma energia estranha, mano. A pressão, velho. É porque as duas cabeças são poderosas, rapaz. Quem é o Rodolfo? Edgar. Você se juntou isso, mano? Caraca, velho. Ai, velho. Nossa. Eu te joelho, mano. Vamos tentar conversar com ela. Será que dá bom? Eu não vou conversar, não. Eu tô fora. O jeito que nós arrancamos as duas cabeças, já era. Matar. Será que é mais fraca? Vamos tentar conversar com ela comigo. Não, eu vou tentar conversar com ela. Tirar alguma informação do Lúcio. A gente deve ter. Você tá louco? Ela deve ter alguma informação. O cara tá lá. A isla. Você viu? Duas cabeças, viu? Parece aqui. Passa por aqui, ó. Não cabe aí não, filho. Você cabe sim. Eu caio daí. Eu passo aí e você passa. Eu aperto o botão aqui, ó. Vai fora, filho. Eu passo aí. Fala pra você ver. Ai, Rodolfo, ele quer conversar com as criaturas. Quem? Os dois aqui. Não dá ideia. A gente gosta com ela, mano. Vai saber alguma coisa do Lúcio. Então, dessa vez vai vocês, mano. Eu fico olhando. Eu acho que só tem que falar. Fala você. Viu? É você. Não, foi bordo. Viu? Eu não. Fala Rodolfo. Eu tô... Eu não, amigão. Eu tô fora. Eu sou gaga, filho. Vou travar pra falar lá. Vamos pegar um musculamo pra te dar aí, filho. O que? O que o que vai falar da criatura? Vai sim, Digar. Tem que ajudar a nós, Digar. Você tá proibando? Tá pra mim, cara. Vem cá, irmão. Vem vir. Vem vir, cara. Oi. Eu tô aqui, cara. Não, perigo a gente já foi pra falar. Eu tô aqui. Vem cá, vem cá, vem cá. Vem cá. Pega aqui. Vem cá, vem cá. É o seguinte... Vamos falar com ela? Mas as armas a gente tem que deixar pra fora, mano. É, a gente tem que confiar e deixar pra fora. Tem que deixar pra fora. E você vai atacar a gente? Vai, corre. E a arma que meteu bala? Vai. Às vezes as pernas são mais armas do que as armas. Eu vou te esconder, vou esconder. Não, tem que deixar ela no pé dela lá pra mim. É... No pé dela? Porque senão aí ela vai poder tirar, entendeu? Ela do bi... Ah, sei não, hein. Eu vou deixar a minha. Ele vai deixar a dele e todo mundo vai deixar. Eu enroço nas calças aqui, ó. Não, não, não. Tem que deixar lá pra mim. Certeza mesmo, rapaz? Certeza, certeza. Certeza. Vai então, vai. Certeza. Galera, então... Essa tá certa, nós vamos conversar. Você vai pra lá. Vou falar. Tá. Caraca. Se a gente precisar perguntar alguma coisa, a gente pergunta pra vocês. Qualquer coisa de lá do Edgar. Hã? Qualquer coisa de risco. Beleza. Gostei. O... O Edgar dá bom de isca. Ele é gordinho. O Edgar tem bastante carne. E é duas cab... Tô com uma maninha perto. Tsh. Tchuu. Tchuu. Tá aqui, velho. O bagulho é feio. Deixa lá, deixa lá. Eu vou lá. Cê vai mesmo? Cê vai mesmo? Criadora, a gente quer conversar, ela só que pode conversar, só uma, a gente pode deixar as armas perto de você, em sinal que a gente não quer guerra, sim, 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 meu credo Não confia muito nessa coisa feia não, hein, certeza, mano, não vou confiar não, hein, se eu morrer, eu cumpri a sua Coisa feia, não vou ficar feia com nada, velho, olha lá, velho Criatura, a gente viu, temos em vídeo, que tem outra criatura Ela é muito feroz, e ela tem muito pelo no rosto, quem é essa criatura? É Lúcifer, é Lúcifer, é Lúcifer, a criatura é Lúcifer Eu vou perguntar porra, é tudo longe ou pertinho do bicho feio, rapaz Criatura, por que que Lúcifer veio? Vocês entenderam? Com os credo, vocês entenderam? Você ouviu, você viu? A criatura boss de duas cabeças, te comandava aqui Ela te comandava pra ela, é isso? Agora, o Lúcifer chegou, vai tomar o controle Entendi, entendi, o Lúcifer é o chefe Olha lá, olha lá Isso, tá bom com a outra, velho Cruz credo dessa parte, velho Você quer ajuda pra matar o Lúcifer? Pergunta isso pra ela Criatura, por que que o Lúcifer é aqui, por que ele veio para cá? Está preparado para ouvir, mano? Não Está preparado para ouvir? Você é pinguim? Eu to mano, mano, mande logo. É sério, bagulho é sério, mano. É sério, mano. Ela falou que o Lúcio veio pra acabar com todos nós. Então eu vou embora, eu vou embora. Mas será? Eu tenho uma pergunta pra você fazer pra ela. Será? Pergunta quanto tempo que falta pra transformação completa do Lúcio? Que ele tá fraco, né? Boa, boa. Criatura, nós sabemos que o Lúcio tá fraco. A gente veio aqui e ele tá fraco. Ele não é tudo isso ainda que você fala. Como que ele vai ficar forte? Quando que ele vai ficar forte? A gente vai ficar forte. Criatura, mano. Ainda tem agonia. O que ela falou? Porque eu não tô conseguindo ouvir. Você acredita, Mariana? É que eu acho que ela autorizou... Autorizou. 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 Só ele que tá. É verdade. Eu não tô ouvindo. Ninguém tá ouvindo. Só você, Indy. É, eu costumo ficar com você. O que ela falou? Ele já pegou outras pessoas. E com isso, ele tá ficando mais forte. Mano, tudo bate, velho. Eu vim sozinho, Indy, aqui. Conversei com o Cael, com a criatura. Você conversou com o Cael, velho? Mano, faz tempo que não encontra mais o Cael. Eu também nunca mais vi. Tudo que ela tá falando, ele confirmou. Você tá brincando? O que ele falou, mano? Mano, ela tá sumindo. Muitas coisas, mano. A criatura, o Lúcio veio. Tá fraco. Ele tá matando... Você lembra o lobisomem? O último lobisomem que apareceu, ele matou o lobisomem. Ele liquidou. Você tá zoando. Foi por isso que a gente não viu mais o lobisomem. Pra sugar toda a energia. O que aconteceu, Lúcio? Ele matou o lobisomem. Ela falou que é verdade. Ela falou que é verdade. Olha lá. Ela falou que é verdade. É isso mesmo. Aí ele vai matar... Ele precisa de sangue, tá ligado? Sangue, energia, alma. E ele vai matar todos os animais da redondeza, mano. Até pessoas, mano. Caramba, minha alma é daquele lado de Deus que tá fora. Vou ver que mais não. Tão fora. Aí ele foi o cu. Agora é só os fortes. Ixi, o Rodolfo tá louco mesmo. Mas é uma coisa que... Por que ela tá informando-se? Por quê? Ela quer ajudar a gente? Só ele escuta ela. Mas por que ela quer ajudar... Ela tá... Ela falou ela. X9... O que ela falou? Olha lá. Falou. Falou. Ela tá tremendo, velho. Mas como não vai confiar nessa criatura aí? Confia. Cuidado aí. Ela se mexeu lá, ó. Ela tá mexendo. Cuidado. Ela tá frutuando pra sua alma. Ele quer alma. Quanto mais alma, mais forte ele fica. Não, não, não pode deixar, né? Tem que impedir isso. Se ele se transformar, nós não vamos conseguir conter ele mais. Eu corro um grande risco, mano. Já era. De ela vir atrás de mim. Como o Caio falou, pelo fato de eu já ter virado lobisomem, eu tô curado, eu tenho uma alma forte. É verdade. Sabe? Eu sou forte de alma, entendeu? Que eu seria, tipo, a chave pra completar a transformação dela. Poderia ser a chave pra completar, entendeu? Porque aqui, ao redor, não tem muito alma suficiente. Nossa. Como eu já falei com a criatura, já fui possuído, já fui virilobisomem. Eu tenho uma alma poderosa, entendeu? Eu tenho uma alma forte. E eu posso ser a última chave pra ela ficar imortal, motherfucker, tá ligado? Quer ver? Nossa, então a gente não pode ficar sozinho. A gente tem que cuidar um do outro. Porque aí, né, protege. Tá me chamando. Que? Não, vai não. Não, vai não. Tá fora? Não, não. Não, não. Não, não, não. Não, não, não. Pera, vê. Ô, Andy. Sai daí, rapaz. Volta pra cá. Chamando o quê? Volta, volta. Pega a minha arma. Minha arma tem a arco, cara. Ai, meu Deus do céu. Corre, corre, corre. Corre. Minha maim. Colta minha arma, filho. Ai, meu Deus do céu. Minha arma, minha arma. Corre. Corre, corre. Caramba! Isso cara é louco mano! Pera! 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 Por que que ela ia matar a gente? Pra que que ela ia matar a gente? Ela quer matar a gente! Por que? Ela falou agora! Ela ia matar a gente! Ela ia matar a gente! Por que? Não sei! Ela falou! Vou matar cada um de vocês! Lúcifer correu! Ela vai matar porque ela é serva de Lúcifer E ela precisa matar a gente! Ela tem que ir embora! Vamos embora! Vamos buscar! Vamos buscar! Um! Dois! Três! 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 Cinco e meio! Vamos voltar! É cinco e meio! O Eduardo é meio e o Pinguim também é meio! Ah! Se f***! Mano! O Pinguim! Nossa! Eu pensei que esse negócio... Tem uma coisa chamando! O quê? Tem uma coisa chamando! Onde você vai? Onde você vai? Onde você vai? Toda hora tem alguém chamando alguma coisa! Não está bem! Espera aí! Vamos voltar lá! Vamos matar ela! Vamos matar ela! Vamos matar ela! Vamos matar! Vamos matar! Vamos então! Vai! Vamos matar ela! Vamos voltar! Passou alguma coisa voando aqui! Onde? Alguém foi voando aqui! Pior! Que? Não sei se é criatura não! Eu escutei um bagulho! Vamos vendo! Desceu lá na casa! Cacete! Vai lá mano! Que coisa preta! Que coisa preta! Passou um negócio preto lá! Tá voando o bagulho! Vamos finalizar aqui gente!